Um vídeo pode impulsionar seu negócio. Estamos aqui para transformar sua ideia em conteúdo profissional. Acesse lucasandrelli.com e solicite um orçamento para a produção de vídeo profissional. Vídeo para sua marca, empresa ou negócio. Primeiro link da descrição. Mudar pode ser assustador e desconfortável. É natural querer permanecer na zona de conforto, mesmo quando sabemos que isso não nos faz bem. No entanto, a verdadeira mudança só ocorre quando saímos da zona de conforto e nos permitimos experimentar coisas novas. Deixe para trás tudo o que não serve mais. Agora. Isso pode ser pessoas, hábitos, empregos ou qualquer coisa que nos impeça de crescer e nos tornar a melhor versão de nós mesmos. É importante lembrar que o recomeço não significa fracasso. Pelo contrário, é uma oportunidade de aprender com os nossos erros e nos tornarmos mais fortes e resilientes. Você se tornará imparável com uma força sobrenatural. O recomeço pode vir em muitas formas. Pode ser um novo emprego, uma nova cidade, um novo relacionamento ou simplesmente uma nova atitude em relação à vida. O importante é lembrar que não há um caminho certo ou errado para recomeçar. Cada um de nós tem o poder de escolher a direção que queremos seguir e a coragem para dar o primeiro passo. As vezes o resultado pode parecer solitário. É natural sentir medo ou insegurança quando estamos fazendo algo novo. Mas não estamos sozinhos nessa jornada. Há sempre pessoas que nos amam e nos apoiam, mesmo quando não podemos vê-las ou senti-las. É importante lembrar que quando abrimos espaço para o novo, estamos criando oportunidades para novas pessoas e experiências entrarem em nossas vidas. O recomeço pode ser assustador, mas também pode ser a coisa mais libertadora e transformadora que podemos fazer por nós mesmos. É a oportunidade de deixar para trás o passado e levar. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br Torne-se você o senhor das edições. Aprenda com Lucas Andrelli fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro. Primeiro link da descrição. Me disseram, desista. Larga isso. Você é fraco demais para isso. Quem as pessoas pensam que são para apontar o dedo para alguém e dizer que eles não são capazes de realizar algo? Você não precisa provar nada para ninguém, a não ser para si mesmo. Não é a opinião dos outros que faz de você o que você é. Você não precisa da crença dos outros para acreditar em si mesmo. Você só precisa entender que você é melhor do que você é capaz de imaginar. Jamais permita que pessoas de fora possam mudar o que há dentro de você. Jamais permita que pessoas negativas tirem o que há de positivo em você. Entenda que haverão períodos de luta nos quais você não saberá o que fazer. Você tem medo do fracasso? Parte do fracasso é o segredo para o sucesso. O fracasso faz parte do processo de realização. Não deixe que as suas falhas o mandem para baixo. Levanta-te por cada vez que cair. Limpe-se, tome nota da lição e continue tentando. Tente olhar pelo lado positivo. Sempre haverá um lado positivo. Não permita que pessoas que não somam em nada na sua vida diminuam aquilo que já existe em ti. Não deixe as pessoas decidirem seu futuro por você. Ninguém precisa acreditar em você. Só você precisa acreditar. Não permita que as pessoas ditem regras para a sua vida. Crie seus próprios princípios. Crie seus próprios valores. Lute, persista. Caia, levante-se. Por vezes os pedregulhos dificultam nossa caminhada. Mas algumas, que por serem grandes demais, nos forçam a escalá-los. E no resmungar da subida, já no final, nos possibilitam enxergar além. Mais além. Reclamar dos problemas? Supere-os com bons olhos. E sempre haverá algo a aprender. E energia para vencer. E você quer fazer o seu sonho, sua realidade? Você tem que ser consistente. Consistente também é conhecido como... Cada único dia. Se você não acredita que pode fazê-lo, nunca terá. E você morrerá nunca sabendo o quão longe você poderia ter ido. O medo é o maior assassino dos sonhos que sempre percorreu o planeta Terra. O medo é aquela voz dentro de você que diz que não pode. A voz que fica cada vez mais forte a cada vez que você escuta. Toda vez que você deixa o medo ditar sua decisão, o medo se fortalece. O medo é a voz da média. O medo deve morrer. Não tenho mais nada e nem quero. Para mim chega. Será que não tem jeito mesmo? Você vai desistir do que mais quer. Só porque levou um tombo? Por medo? Você vai desistir do seu maior sonho? Vai! Não! Você não pode. Olha aqui. Muitos queriam ter a oportunidade que você desperdiçou. Muitos queriam ter a oportunidade que você teve. E você aí achando que nada vai dar certo. Achando que perdeu tudo que tinha. Não! Você ainda tem uma vida. Agora você chora porque não conseguiu. E acha que não pode tentar de novo. Por que não pode? Prove para mim que não tem como tentar de novo. Prove a si mesmo que acabou. O não consigo não existe. Não existe. Acabou. Não existe desistir. Olha a sua volta. Acorde para a vida. O mundo está cheio de gente querendo ter uma oportunidade. O mundo está cheio de pessoas que fracassaram. Mas venceram. O que não dá certo é esse pensamento medíocre que você tem. O que não dá certo é esse pensamento medíocre que você tem. O que você faria se não tivesse medo do fracasso? O que você faria se não tivesse medo do fracasso? Você não está preocupado em tentar fazê-los felizes? Por que você está tentando explodir? Criar efeitos como esse. O que você faria se não tivesse medo do fracasso? Você tem inimigos para provar que está errado? Você tem dúvidas para provar que está errado? Você tem sonhos para seguir em frente? Não os deixe ir para o lixo! Torne-se você o senhor das edições. Mostre coragem. Mostre sua força. Mostre suas garras. Mostre que você é imparável. Chega de desculpas. É hora de lutar. Você tem que ir em frente. Você não vive duas vezes. Você não pode viver sua vida pensando em si. É hora de mostrar ao mundo que você não está mais deitado. Aprenda com Lucas Andrelli. Fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro. Levanta! Sem desculpas. Sem desculpas. Você trabalha duro. Sem desculpas. Você está muito estressado? Sem desculpas. Você está cansado demais? Sem desculpas. Está muito difícil? Eu sei que é difícil. Eu sei que você está cansado. Eu sei que parece impossível. O que você faz quando tudo parece impossível? O que você faz quando não sabe o que fazer? O que você faz quando sente que não há mais nada lá dentro? O que você faz quando duvida de tudo? Inclusive de você? Você se levanta! Primeiro link da descrição. Torne-se você o senhor das edições. Aprenda com Lucas Andrelli. Fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro. Primeiro link da descrição. Motivação do seguidor. Dessa vez, com o texto de Sérgio Henrique. Quem você tem se tornado? Em algum momento da sua vida você já se perguntou qual o meu propósito? O que me faz feliz? É mais importante ser ou ter? Pois é. Talvez seja o momento dessas perguntas. Aliás, há uma teoria que diz que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. E provavelmente você ouvirá alguma que não gostaria. O que tem acontecido com a população mundial? Pessoas se contaminam diariamente com novelas, seriados e telejornais que noticiam tragédias e violência. Será que é normal ter uma vida desequilibrada? Não! A mãe natureza, que outrora era uma bela e jovem, está se tornando uma senhora com fadiga. Pessoas estão recorrendo a remédios químicos. Quando um alimento extraído da própria natureza seria a cura da doença. Afinal, quanto mais produtos industrializados, mais remédios para solucionar o problema. E o ciclo de maus hábitos continua. É hora de dar um basta nisso, que você considera normal. Você precisa selecionar o que vê, o que ouve, o que lê, com quem anda. Afinal, pensamentos geram sentimentos, que por sua vez geram crenças e por fim geram resultados. Onde estão os princípios que você tanto defendia? Será que sua liberdade não se tornou libertinagem? Seja diferente, seja minoria. A transformação acontece de dentro para fora. Está aí, em você. Pois é, duro de se ouvir, né? Mas há uma lei infalível no universo, que se chama a lei da semeadura ou da colheita. Cadê aquele espírito imortal? Um velho ditado confirma sobre um fato. Um exército de cachorros liderados por um leão terá atitude de leão. Já o contrário, também é real. Participe você também da motivação do seguidor. Envie seu texto para contato. A nossa motivação é motivar você. Hoje, eu encorajo você a continuar lutando por esse sonho que você tem. Pode parecer impossível, pode parecer que você não pode continuar. Mas isso nunca acontecerá, se você não desistir. Entendeu? Você não pode desistir. Se você continuar tendo fé, você estará a um passo do seu sonho. Seu sonho pode estar ao alcance. Não desanime agora. Se você sair agora, pelo que você está lutando, tudo vai ser desperdiçado. Ouça. Eu preciso de você para convocar toda a energia que você tem. Toda a fé que você tem. Toda a crença que você tem. Todo o poder que você tem dentro de você. E eu preciso de você para continuar lutando. Deixe aquele cockpit tremer. Segure firme e olhe para a frente. Olhe para o seu objetivo. E continue indo até você chegar. Até chegar ao destino que você pretende ir. As tempestades já existem há muito tempo. Fique no olho da tempestade. Saiba que elas passarão. Acredito em sua própria força. A força dentro desse seu coração. Você tem o que é preciso para manter. E você vai conseguir esse avanço. Mas apenas se você continuar. Diga para si mesmo. Estou apenas começando. Olha aqui. Muitos estão esperando você desistir. Muitos estão esperando você cair. E mesmo que volte a cair. Rasteje. Rasteje. Mas não desista. Não me diga que acabou. Ganhar não é tudo. É a única coisa. Todo dia é uma batalha que vale a pena ganhar. Cada momento é uma batalha que vale a pena ganhar. Enquanto você ainda estiver no jogo. Você luta para ganhar. Se você tiver que morrer lutando por isso. Você vai morrer uma lenda. Você vai morrer com honra. Se você morrer sem arrependimentos. Você morrerá em paz. Nunca pare. Quantas vezes nós pensamos em desistir. Quantas vezes batemos em retirada. Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade. Quantas vezes lutamos por uma causa perdida. Quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota. Quantas vezes aquela lágrima teima em cair. Chega! Diga hoje. Tenho potencial ilimitado. Tenho tudo o que preciso dentro de mim. Tenho oportunidade. Tenho toda a força que preciso para ter sucesso. Estou determinado. Estou disposto a sacrificar. Eu estou disposto a fazer uma milha extra. Não tenho limite. Eu serei grande. Você está cansado? Eu não ligo. Cansado de não viver seu potencial? Dane-se isso. Quem é você? Quem é você? O seu eu futuro está implorando que você mostre algo. Então mostre-me algo, caramba. Você pensou que era o fim da história? Você pensou que era isso? Você acha que acabou? Você não fez nem um por cento, cara. Está apenas começando. Você ainda sentirá muita dor. Você não é ninguém. Este é o seu começo. Mas não tem que ser seu fim. Levante-se. Vamos? Você não pode desistir. Foda-se o medo. Você o cria. Você o destrói. Se você perder, ao menos você tentou. Eu fracassei é dez vezes melhor do que alguém dizer. E se, porque o e se nunca vai para a arena. Você pensa que algo dá errado? E é hora de parar? Não! É hora de ficar brutalmente forte e lutar pelo que sempre foi seu. Você está chegando! Se não der o primeiro passo, não vai dar o último também. Para chegar lá em cima, tem que subir, caramba. Não importa em que fase esteja na vida. Nem em que situação se encontra. Você tem que estabelecer seus alvos e correr atrás para alcançar. Então reaja! Coloque no seu campo de visão o motivo da sua luta pela vida afora. Esse sim vale a pena. Pare com essa história que no seu caso não tem jeito. Não existe problema sem solução. E você não é exceção. Está é escondendo suas qualidades. Está olhando para os seus defeitos e achando que... É uma coitadinha de pessoa. Olha aqui! Não importa quantas vezes caia. Vai se levantar e continuar a corrida. E sabe de uma coisa? Vai acabar ganhando. Sabe por quê? Porque você é o dono da sua caminhada. Você caiu sim. Mas quem não cai? Quem aprendeu a andar sem sofrer umas boas quedas? A corrida é sua. Você que quer chegar ao final. Tem medo de quê? Do que os outros vão dizer? Ah! Pare com essa merda! É só falar que não tem jeito. É só falar que não consegue, porra! Você não sabe que não é verdade. Você sabe. Você aguenta porque tem um motivo. Você não aceita a ideia de desistir. Você não se entrega. Você continua. Você vence. Aprenda a editar um vídeo como esse. Eu te desafio a investir tempo. Eu te desafio a ficar sozinho. Eu te desafio a gastar uma hora para se conhecer. Quando você se tornar quem você é. Quando você se tornar a pessoa para o qual foi criado. Quando você se tornar um indivíduo. Eu estou te desafiando a chegar ao lugar onde as pessoas não gostem de você. Ou nem mesmo te incomodem mais. Por quê? Porque você não está preocupado em tentar fazê-los felizes. Porque você está tentando explodir. Criar efeitos como esse. Criar efeitos como esse. Você tem inimigos para provar que está errado. Você tem dúvidas para provar que está errado. Você tem sonhos para seguir em frente. Não os deixe ir para o lixo. Torne-se você o senhor das edições. Mostre coragem. Mostre sua força. Mostre suas garras. Mostre que você é imparável. Chega de desculpas. É hora de lutar. Você tem que ir em frente. Você não vive duas vezes. Você não pode viver sua vida pensando em si. É hora de mostrar ao mundo que você não está mais deitado. Aprenda com Lucas Andréli fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro. Levanta! Levanta! Sem desculpas. Você trabalha duro. Sem desculpas. Você está muito estressado? Sem desculpas. Você está cansado demais? Sem desculpas. Está muito difícil? Eu sei que é difícil. Eu sei que você está cansado. Eu sei que parece impossível. O que você faz quando tudo parece impossível? O que você faz quando não sabe o que fazer? O que você faz quando sente que não há mais nada lá dentro? O que você faz quando duvida de tudo? Inclusive de você? Você se levanta! Primeiro link da descrição. Aprende a editar um vídeo como esse. Eu te desafio a investir tempo. Eu te desafio a ficar sozinho. Eu te desafio a gastar uma hora para se conhecer. Quando você se tornar quem você é. Quando você se tornar a pessoa para o qual foi criado. Quando você se tornar um indivíduo. Eu estou te desafiando a chegar ao lugar onde as pessoas não gostem de você. Ou nem mesmo te incomodem mais. Por quê? Por que você não está preocupado em tentar fazê-los felizes? Por que você está tentando explodir? Criar efeitos como esse. Criar efeitos como esse. Você tem inimigos para provar que está errado? Você tem dúvidas para provar que está errado? Você tem sonhos para seguir em frente? Não os deixe ir para o lixo! Torne-se você o senhor das edições. Mostre coragem. Mostre sua força. Mostre suas garras. Mostre que você é imparável. Chega de desculpas. Chega de desculpas. É hora de lutar. Você tem que ir em frente. Você não vive duas vezes. Você não pode viver sua vida pensando em si. É hora de mostrar ao mundo que você não está mais deitado. Aprenda com Lucas Andréli fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro. Levanta! 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 . Você... Você desiste muito cedo. Você diz que quer seu sonho, mas nunca luta por ele. Você diz que quer muito. Mas assim que as coisas ficam difíceis, por que você foge? Deixe-me dizer uma coisa O mundo é uma selva Você luta e domina Ou se esconde e evapora O mundo é uma selva Então seja o rei dessa selva Quando os desafios aparecem Mostre ao mundo quem você realmente é Olhe dentro de você Você pode decidir ser imparável Hoje E se esse fosse o seu último dia Tudo o que você está passando Ou está preparando para o que você pediu Você pediu coragem E está desenvolvendo uma Continue indo e receba as suas recompensas Ninguém pode ver sua visão Eles não conhecem o seu coração Eles nunca vão entender o quanto isso significa para você Você será o exemplo Haverá um lugar bem no fundo que sabe Esse não é o fim da história Eu simplesmente não entendo As pessoas reclamam 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 Mas não mudam Elas não aguentam Mas se contentam com isso Elas dizem que odeiam onde estão Mas gostam de ficar lá Elas querem a fama Mas elas não estão dispostas a entrar no jogo Eu não entendo por quê Por quê? Porque elas dizem que querem tornar-se grande Mas faz as mesmas coisas todos os dias Porque você não arriscaria? Quem se importa se você falhar uma vez? Você está falhando por padrão Por não tentar Você nem mesmo está vivendo Você está morrendo Você está morrendo um pouco mais a cada dia Porque bem no fundo Você desistiu daquele sonho E você sabe disso Se eu tiver que fazer sacrifícios para fazer isso Assim seja Qualquer coisa ou pessoa que está me afastando ainda mais dos meus sonhos tem que ir Muitas pessoas não entendem Gane-se isso Sem chance Eu estou no comando da minha própria vida É tudo por minha conta E eu Assumo esse B.O. Eu estou no comando É hora de trabalhar mais duro E sorte Isso só vem para aqueles que pagaram suas dívidas Vou aprender Eu vou fazer isso acontecer Eu vou achar um jeito Vou trabalhar até que essa fraqueza se transforme Em força Eu nunca fico no chão Existe um você mais forte Descubra esse você Hoje é o dia em que você desiste da história A história que você inventou Sobre por que você ainda não está lá A história que você inventou Sobre por que você não pode fazer isso A história que você inventou Sobre o por que você não é bom o suficiente Hoje você vai desistir dessa história Sem desculpas Sem procrastinação Sem hesitação Sem dúvida Sem arrependimentos Você é forte Não damos desculpas Não importa o quão difícil seja É tudo por sua conta Você deu tudo de si Torne-se você O senhor das edições Aprenda com Lucas Andrelli Fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro Primeiro link da descrição Torne-se você O senhor das edições Aprenda com Lucas Andrelli Fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro Primeiro link da descrição Correntezas existem dentro e fora do mar Na nossa vida estamos cercados de correntezas Nos puxando para todo lado E se não soubermos sair dela Vamos parar em lugares que não desejamos Por acaso você já lutou contra fortes correntezas? Tenho certeza que sim Eu já lutei muito por isso Estou aqui Não sou o melhor ou o pior Ontem éramos dois Hoje somos duzentos mil Foi fácil? Não É como a força da correnteza E para onde ela vai te jogar? O importante é ter disciplina e força Para nadar em direção aos nossos objetivos Precisamos seguir com nossos objetivos Com o plano e não sair dele Meu pai costumava dizer que quando as pessoas jogam água fria na sua ideia E você continua a acreditar nela É sinal de que talvez esteja certo Então, siga com ela A vida se resume a uma série de escolhas Quanto melhores as escolhas que você faz Melhor a sua vida será Se você tem objetivo em mente Você pode se assegurar que está ao seu alcance Porque muito provavelmente Outras pessoas já conseguiram alcançá-lo Qualquer problema que você encontre As chances são grandes De que outras pessoas já conseguiram superá-los E conquistá-los A escolha é sua Se você vai conseguir Ou desistir Vamos dar a cara a tapa Vamos colocar mais a culpa na nossa falta de esforço Na nossa falta de incentivar os outros Vamos dar o nosso melhor sempre E servir de inspiração Para quem quer melhorar Você quer melhorar? Você precisa melhorar? Eu estou aqui Eu tentei Me esforcei Me dediquei Tentei mais uma vez E outra Eu achava que não ia dar em nada Derrota Recuar Não estão nas minhas palavras Eu não entendo quando as coisas dão errado Eu não entendo erros Mas entendo isso Eu entendo vitória Eu entendo nunca se entregar Hoje é o dia Não amanhã Não na próxima semana Mas hoje Aqui E agora Então comece agora Você está vivo Então não levanta da cama Como se fosse só mais um dia Não importa o seu sonho Faça Me diz aí o que te move O que te faz acordar Todos os dias E encará-lo Porque com certeza Existe algo Que te motiva a sair da cama Todos os dias E ir lutar lá fora O ponto importante É que você precisa achar O que te motive todos os dias Não porque eu estou dizendo E sim porque isso É o que faz nós acordarmos com foco Não estamos nessa existência E passar por ela Como um dia nublado Só torna muito mais difícil A caminhada Eu sei que o mundo Chore porque vai continuar Mesmo com dor e sede Chore por estar mais próximo Do seu objetivo Chore quando ver Que conseguiu Chore porque você venceu Chore de felicidade Para superar seus limites E se tornar o melhor Que pode ser Você precisa andar fora Da sua zona de conforto Precisa estar disposto A lutar mesmo com dor Mesmo que seu corpo Esteja mandando você parar Não haverá vitória Sem sacrifício Não se esqueça O bom lutador Não desiste da batalha Mas ganha fôlego Cria ânimo E retorna para a guerra Então não desista De lutar por seus sonhos Porque é alcançado O senhor da forças Ao abatido Ele dá ânimo E ao triste Dá alegria Para viver Força meu amigo Vá Corra E corra muito Lute Sonhe Alcance Ultrapasse seus limites Soe Sangre Chore Se desespere Se falhar Recompanha-se Levante a cabeça E tente outra vez Se tentar o caminho mais fácil Vai falhar de novo Pare E pense o que está errando Não culpe ninguém pelo fracasso Se errar O erro é somente seu Está tudo aí dentro de você Vai doer Vai fazer sofrer Você vai chorar Você vai pensar em desistir Você vai passar por falsidade Tristeza Decepções Decepções E humilhações Você vai suportar Vai sorrir E vai ser feliz Mas antes A vida vai te ensinar A ser forte Seja qual for o problema Lembre-se sempre de três coisas Lutar sempre Cair Talvez E desistir Desistir Meu amigo Jamais Eles dizem que não pode ser feito Então encontre um caminho para fazê-lo Mostre-me Mostre a todos que você pode Ganhe seu respeito nessa noite Comece a trilhar Seu novo caminho Ei rapaz Andando cabisbaixo? Chutando lata? Ah, já sei É a baixo autoestima Não? Mas o que é isso? Se baixou a autoestima É porque se concentrou Nas suas falhas Produto da sua imperfeição Não percebe porém De apesar de estar longe De ser uma pessoa perfeita Ninguém Absolutamente ninguém Pode superá-lo Você é ímpar Para começar a raciocinar Na razão das afirmações Volte ao começo Ao começo de tudo Ao começo da sua vida Repare que sua vida começou Com uma vitória Sim Numa disputa eletrizante Numa corrida desenfreada De 25 milhões de espermatozoides Apenas um atingiu o ovo Fecundando O que gerou uma nova vida A sua vida A sua vida Sim Você é o fruto De uma vitória E não parou por aí Quantos anos tem agora? Quantos dias já viveu? Melhor do que isso Quantos dias Já venceu? Sim Você é produto De vitórias constantes Você é um vencedor Você é ímpar A verdade Esteve sempre crescendo E vencendo Aprendeu a falar Um idioma difícil E complicado Antes dos dois anos de idade Aprendeu a andar A perguntar A raciocinar Logo aprendeu a ler E escrever E a cada dia descobria Que ia passando De aluno A professor Tantas eram as coisas Que podia ensinar E só você sabe De certas coisas Como por exemplo Suas experiências Sim A sua própria vivência É uma grande escola Que muito pode ensinar E desta Você foi o criador Você é um sábio Você É ímpar Reflita um pouco Em apenas parte de você É certo que admiro O enorme avanço científico Dos nossos tempos É espetacular O que pode fazer Um computador Mas a capacidade De processamento De dados Até mesmo Do supercomputador Mais poderoso Equivale ao sistema nervoso De uma lesma Agora repare em seu cérebro Ele pode reter informações Que preencheriam Cerca de 20 milhões De volumes Tantos quantos Os existentes Nas maiores bibliotecas Do mundo E tudo isso Dentro do pequeno espaço Que toma conta De apenas 2% do seu corpo Com peso abaixo De um quilo e meio Você é fantástico Você é ímpar E então Vamos levantar a cabeça? Afinal É lá em cima Que o sol Está a brilhar Ou quem sabe Uma linda lua E bilhões de estrelas Trabalhando ao seu favor Cumprindo seu maravilhoso objetivo Você tem um dia inteiro pela frente Para ser bem vivido Ou quem sabe Uma noite Ou pode ser melhor ainda Acredite Não é demagogia Você é um sábio Você é um vencedor Você é fantástico Você é ímpar Aprenda a editar um vídeo como esse Eu te desafio a investir tempo Eu te desafio a ficar sozinho Eu te desafio a gastar uma hora Para se conhecer Quando você se tornar quem você é Quando você se tornar a pessoa Para o qual foi criado Quando você se tornar um indivíduo Eu estou te desafiando Chegar ao lugar Onde as pessoas não gostem de você Ou nem mesmo te incomodem mais Por quê? Porque você não está preocupado Em tentar fazê-los felizes Porque você está tentando explodir Criar efeitos como esse Onde as pessoas não gostam de você Onde as pessoas não gostam de você Usar imagens como essas Você tem inimigos para provar Você tem inimigos para provar que está errado Você tem dúvidas para provar que está errado Você tem sonhos para seguir em frente Não os deixe ir para o lixo Torne-se você o senhor das edições Mostre coragem Mostre sua força Mostre suas garras Mostre que você é imparável Chega de desculpas É hora de lutar Você tem que ir em frente Você não vive duas vezes Você não pode viver sua vida pensando em si É hora de mostrar ao mundo Que você não está mais deitado Aprenda com Lucas Andrelli Fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro Levanta! Sem desculpas Você trabalha duro Sem desculpas Você está muito estressado Sem desculpas Você está cansado demais Sem desculpas Está muito difícil Eu sei que é difícil Eu sei que você está cansado Eu sei que parece impossível O que você faz quando tudo parece impossível O que você faz quando não sabe o que fazer O que você faz quando sente que não há mais nada lá dentro O que você faz quando duvida de tudo Inclusive de você Você se levanta! Primeiro link da descrição Torne-se você O senhor das edições Aprenda com Lucas Andrelli Fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro Primeiro link da descrição Já enfrentou seus maiores medos? Certamente você sabe do que estou falando O medo da pobreza O medo do fracasso O medo de perder o amor de alguém O medo da crítica O medo de adoecer e ter uma saúde precária O medo da velhice Ai, o tão terrível medo da morte Cada um desses medos em tamanho, escala e proporções diferentes Tentam nos limitar e nos tornam menores E tentam nos bloquear de enxergar onde queremos e temos potencial para chegar Jamais podemos nos deixar levar por um sentimento de insegurança e frustrações E essa terrível sensação de medo Cada dia temos que acordar e buscar uma força interior que nos renove Que nos motive a enfrentar o mundo e seus fantasmas É preciso fazer uma escolha muito séria É preciso enfrentar os nossos medos com uma força que está além da lógica Uma força que só encontramos nos corações dos verdadeiros vencedores Todos temos essa vocação e esse chamado Escolha você Pode escolher dar ouvido aos desanimadores Você pode escolher a opinião da mídia ou dos pseudos especialistas A maioria das pessoas escolhe as mensagens negativas Os pensamentos limitantes, as crenças malignas, podres É preciso se levantar das cinzas do medo quantas vezes for necessário Todos os dias um novo amanhecer Todos os dias um novo caminhar Um novo horizonte Uma fonte de inspiração, de fé De motivos, lutar e sonhar O que te renova O que lhe impulsiona A força de agir O que lhe dá tesão de verdade Para levantar a bunda do sofá e correr atrás dos seus objetivos Quais são os seus objetivos? Você não pode se esquecer deles Vão tentar lhe derrubar Vão duvidar de você Vão invejar você E muitos, acredite Muitos não estão nem aí São indiferentes ao que você faz O que você avança Progride, cresce Então, por que escolhe os outros? Por que viver os sonhos dos outros? Por que dar ouvidos aos que não querem seu bem? Ou são indiferentes ao seu sucesso ou fracasso? Não viva os sonhos dos outros Nem se submeta a ser menos do que você é E ser menor do que você é Você tem um foco Você tem uma meta Quando você conta pra alguém Ninguém enxerga como você enxerga Balançam a cabeça e debocham de você Escolha você Você já superou um grande desafio Teve que enfrentar tudo e todos E fez por onde ver e crer Aqueles que não acreditavam em você Conheça seus próprios limites Para alcançar o sucesso em sua vida pessoal e profissional Prepare-se para reconhecer Uma pessoa mais forte e poderosa Felicidade é uma escolha Escolha o melhor Escolha você Fama, poder e riqueza Isso é para poucos Mas você pode estar entre esses poucos Vou lhe ensinar mais essa lição Fama é a condição do que é conhecido por muita gente É notoriedade Então você pode ser famoso O primeiro passo é trocar de cara Nunca permita que as nuvens do mau tempo venham cobrir o seu semblante Deixe em casa essa cara carrancuda como se fosse uma máscara Abra esses lábios num sorriso constante Mostre esses dentes brancos e bonitos pra todo mundo Cumprimente cada pessoa que passa Afague o cabelinho da criança nos braços da mãe Brinque com a moça do caixa do supermercado Faça uma zoeira positiva com o frentista do posto de gasolina Pare um minuto pra conversar um pouquinho com aquele idoso que caminha lentamente Com aquela senhora sentada no banco da praça Diga seu nome pra todo mundo e pergunte o nome de todo mundo Seja gentil, alegre e solícito Você será benquisto Você será famoso Você pode ser famoso É nisso que você precisa pensar, sentir, desejar e se segurar A vida é uma caixinha de surpresas onde hoje você tem tudo e amanhã não tem nada A única coisa que vai impedir de cair no fundo do poço e permanecer nela é o seu objetivo de vida Rica é a pessoa que tem muitos bens Mas ainda assim pode ser carente de muita coisa Então ela é pobre O contrário é a autossuficiência Você pode estar bem com aquilo que possui E você tem muito O novo dia que nasce O sol que brilha de modo caloroso A lua que ilumina as sendas do romantismo A chuva que cai A planta que cresce Quanta poesia existe em sua vida E quanta força pra buscar cada dia seguinte Você vai Você busca Você traz Você entrega E se entrega Porque tem muito pra dar Você é rico em amor É rico em bondade É rico em amizades Sim, você é amado por muitos Você pode ser rico Você é rico O mal do ser humano é querer ter o prazer o tempo todo E pensar somente no dinheiro Sem pensar no futuro Pode ganhar 23 conotações no dicionário Aí você pode ver como pode ser poderoso Olha só algumas Estar apto Ter competência Ter condições físicas ou morais Ter força ou capacidade para suportar Ter domínio Controlar Ufa E aí Percebeu como pode ser poderoso? Você é apto Competente Forte Capaz Tem condição Capacidade Domínio Controle Sim Você tem o poder Você pode ser poderoso Você é poderoso É isso Você é famoso Rico e poderoso É uma questão de acreditar De ver e entender O que é e o que possui Daí em diante É só desenvolver e usufruir os louros da fama A estabilidade da riqueza que possui E o poder que retém dentro de você É Você é famoso Você é rico Você é poderoso Apenas precisa acreditar nisso Aprenda a editar um vídeo como esse Eu te desafio a investir tempo Eu te desafio a ficar sozinho Eu te desafio a gastar uma hora para se conhecer Quando você se tornar quem você é Quando você se tornar a pessoa para o qual foi criado Quando você se tornar um indivíduo Eu estou te desafiando Chegar ao lugar onde as pessoas não gostem de você Ou nem mesmo te incomodem mais Por quê? Por que você não está preocupado em tentar fazê-los felizes? Por que você está tentando explodir? Criar efeitos como esse Criar efeitos como esse Usar imagens como essas Você tem inimigos para provar que está errado Você tem dúvidas para provar que está errado Você tem sonhos para seguir em frente Não os deixe ir para o lixo Torne-se você O senhor das edições Mostre coragem Mostre sua força Mostre suas garras Mostre que você É imparável Chega de desculpas É hora de lutar Você tem que ir em frente Você não vive duas vezes Você não pode viver sua vida pensando em si É hora de mostrar ao mundo que você não está mais deitado Aprenda com Lucas Andrelli Fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro Levanta Sem desculpas Você trabalha duro Sem desculpas Você está muito estressado Sem desculpas Você está cansado demais Sem desculpas Está muito difícil Eu sei que é difícil Eu sei que você está cansado Eu sei que parece impossível O que você faz quando tudo parece impossível O que você faz quando não sabe o que fazer O que você faz quando sente que não há mais nada lá dentro O que você faz quando duvida de tudo Inclusive de você Você se levanta Primeiro link da descrição Torne-se você o senhor das edições Aprenda com Lucas Andrelli Fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro Primeiro link da descrição Existem coisas que só dependem de nós E não podemos culpar nem cobrar ninguém por isso Passamos por situações e ficamos com aquele sentimento de insatisfação E às vezes tudo o que precisamos fazer é dar aquele passo à frente Porque depois tudo vem naturalmente A mudança acontece Nos adaptamos e começamos a atrair tudo aquilo que queremos Quando passamos por frustrações na vida Ficamos tão mal que dependendo do que tenha sido Perdemos a vontade de fazer o que amamos Perdemos a vontade de ser Imagine só Se você não tomar uma atitude A tendência é só piorar Como foi dito anteriormente Os nossos problemas não são problemas dos outros Nem todo mundo entende Nem todos estarão dispostos a te ajudar Nem todos são amigos de verdade Por isso você precisa se amar de verdade Você precisa ser seu amigo A culpa não serve para nada Se existe algo que atrapalha muito a nossa decisão de fazer uma mudança radical na vida Quando a gente mais precisa é a culpa Nos sentimos culpados por tudo Mas não se senta assim Não deixe ninguém colocar esse peso em você Só Deus sabe o que você passa E ninguém tem o direito de julgar o seu processo Infelizmente muitas pessoas ao invés de ajudar Só atrapalham Opinam, julgam, criticam Não se deixe influenciar por esses fatores Reúna forças e vá Não pense muito Não afunde em remorsos Não se afunde no passado Nas frustrações Se você se sente julgado Sem vontade de fazer aquilo que lhe faz bem Se você se sente perdido Insatisfeito Busque forças em Deus E dentro de você e vá Tenha forças e vá em frente Mude Tenha fé Não desista Pode parecer difícil Pessoas podem ser cruéis Obstáculos podem aparecer no caminho Mas tudo isso servirá para provar o quão forte você é Sua fé e perseverança te levarão à vitória Seja forte Não permita que seus inimigos tirem de você a coroa Você não representa aquilo que eles te acusam Você não é aquilo que eles dizem sobre você Pode parecer difícil Mas só parece Pois o que é um problema diante de Deus? Seja forte Corajoso E fiel Você vai conseguir Às vezes você precisa desaprender certos hábitos Afim de crescer Mudar essa pele que já se tornou confortável para você E deixar crescer uma nova Você está realmente comprometido com aquilo que faz Ou simplesmente está envolvido? A única certeza que temos É para se viver nesse mundo que está surgindo Será preciso mudar radicalmente nossas atitudes Nosso modo de agir Nosso modo de pensar Temos que transformar limitações em ousadia Sonhos em ações Derrotas em vitórias Dificuldades em oportunidades É preciso encurtar o tempo Para se fazer as coisas Para se aprender Para se desenvolver Para se viver intensamente Então meu amigo Corra atrás Vá descobrir esse mundo gigante em que você vive Você tem o poder das escolhas Você é o principal responsável pelo seu destino Assim que você confiar em si mesmo Saberá como viver Você quer mudanças Você pede prosperidade Você quer sucesso Mas acorda Vai ao espelho E não vê novidades Aí você resolve mudar Bem Mas só segunda-feira Para com isso Chega de assistir a vida passar Do alto da cômoda cadeira dos críticos Levanta a bunda do sofá E vai atrás de algo que deseja Qualquer coisa Mas vá Chega de se colocar na condição de vítima Qual é a motivação que vai te levantar hoje? É um sonho? É um objetivo? É aquele alguém especial? É a vontade de ser diferente? Seja lá o que for Agarre-se a essa força E faça desse dia o melhor de sua vida Em termos de determinação Eu vou te contar uma história Você tem que resgatar dentro de si Aquela criança que você foi um dia Que vestia um manto imaginário E se tornava um super-herói Que cinco minutos depois Se tornava um astronauta Ou um guerreiro Que travava as maiores batalhas Sem temê-las E sem preguiça de se reinventar Seja aquela criança que não se envergonhava De suas fraquezas E que apesar das quedas e lágrimas Sempre se levantava E continuava a luta Você tem oportunidade em suas mãos Hoje pode ser o melhor dia Por que desistir agora? Por que parar no meio do caminho? Por que não tentar de novo? Por que não acreditar mais uma vez? Diga a si mesmo Eu tenho poder E vai! Você vai longe, meu caro É só uma questão de tempo E tudo irá mudar Quantas e quantas vezes Não nos deparamos Com enormes dificuldades Diante dela E pensamos que estamos perdidos Ou que simplesmente Não há mais saída Mas saímos Vencemos Acredite na sua força Mas acredite também Que você nunca está sozinho Você não está sozinho Olha Ao longo De nossas vidas Nos tornamos adultos demais E acabamos A cada tom Valorizando mais A queda em si E as cicatrizes Deixadas por ela Do que nossa capacidade De levantar Todas as vezes E seguir Nosso desejo É que você decida Se tornar Uma pessoa de sucesso Um vencedor Aprenda a editar Um vídeo como esse Eu te desafio A investir tempo Eu te desafio A ficar sozinho Eu te desafio A gastar uma hora Para se conhecer Quando você Se tornar Quem você é Quando você Se tornar A pessoa Para o qual Foi criado Quando você Se tornar Um indivíduo Eu estou Te desafiando Chegar ao lugar Onde as pessoas Não gostem de você Ou nem mesmo Te incomodem mais Por quê? Por que você Não está preocupado Em tentar fazê-los Felizes? Por que você Está tentando Explodir? Criar efeitos Como esse Usar imagens Você tem inimigos Para provar Que está errado Você tem dúvidas Para provar Que está errado Você tem sonhos Para seguir em frente Não os deixe Não os deixe ir Para o lixo Torne-se você O senhor Das edições Mostre coragem Mostre sua força Mostre suas garras Mostre que você É imparável Chega de desculpas Sem desculpas Você está cansado Demais Sem desculpas Está muito difícil Eu sei que é difícil Eu sei que você está cansado Eu sei que parece impossível O que você faz Quando tudo parece impossível O que você faz Quando não sabe o que fazer O que você faz Quando sente Que não há mais nada Lá dentro O que você faz Quando duvida de tudo Inclusive de você Você se levanta Primeiro link da descrição Torne-se você O senhor das edições Aprenda com Lucas Andrelli Fazer vídeos idênticos Do canal Nando Pinheiro Primeiro link da descrição Você não está construindo Nenhuma história E o mundo está cheio De pessoas que desistiram Sim É fácil ser positivo Quando tudo está indo Do seu jeito Mas você vai ser Um dos poucos Que se levantam Quando as coisas Estão difíceis Quando tudo está indo Contra você Eu lhe direi Que a mente humana É poderosa Mas também É destrutiva É hora de sair Do seu próprio caminho E começar A viver a vida Que você imaginou Você sabe Que tem algo Que você quer fazer Nessa vida Mas está com medo Deixe-me lembrá-lo De algo Você nasceu Um vencedor Deixe-me dizer Uma coisa muito simples Você foi comprado Em uma percepção Do mundo Que está tentando Fazer você Menos Do que você Realmente é Oh, a economia Caiu de novo Oh, não há mais Empregos Pare de olhar Para o absurdo Fabricado Que é mantê-lo Dentro da caixa É hora De perceber a verdade Sua mente negativa Está contra você Seu mundo É uma luta De boxe Entre você E você mesmo Você tem que parar De se esconder Você tem que aprender A revidar Você tem uma grande mudança Faça Menos conversa E mais trabalho Menos mimimi E mais ação Menos conversa E mais trabalho É hora De perceber A verdade Por que a maioria Das pessoas Nunca atinge Seus objetivos Por que é Que a maioria Das pessoas Nunca vive A vida Que eles querem viver A resposta É que eles Se contentam Com a média Eles se contentam Com as expectativas Dos outros É hora De perceber A verdade Decida hoje Que você quer mais Da sua vida Do que problemas Seja o único Com positividade Aquele que faz As coisas acontecerem Aquele que não desiste Aquele que as pessoas Olham e dizem Caramba Ele deve ter sorte E você pode dizer Sim Sorte que eu posso Trabalhar para todos Sorte que eu tinha Disciplina Sorte que Me foi dada Força para nunca Desistir Sorte que eu trabalhei Duro Sorte que eu não fiz Desculpas Pô Hoje é o dia Em que você desiste Da história A história Que você inventou Sobre o porquê Você não está lá ainda A história Que você inventou Sobre o porquê Você não é bom O suficiente Hoje você vai desistir Dessa história Aí sim Você poderá dizer Eu fiz isso Eu fiz isso Não por causa De A, B ou C Eu fiz isso Por causa de mim Eu fiz isso Apesar dos obstáculos Apesar dos enormes Desafios Eu não desisti Porque você disse Que eu não conseguiria Eu fiz isso Porque você disse Que eu não poderia Eu usei Sua negatividade Como combustível Eu fiz isso Apesar de você Eu não tive sorte Eu fiz a minha Própria sorte Eu não fiz isso Porque eu tinha Uma pílula mágica Eu fiz isso Porque eu estava Disposto a sacrificar Eu fiz isso Porque o fogo Dentro de mim Era mais forte Eu fiz isso Por causa do meu Apetite para aprender E crescer todos os dias Eu fiz isso Porque eu não dei Nenhuma desculpa É hora de perceber A verdade Você fez desculpas Aqui está a dura verdade As pessoas não querem Necessariamente Que você tenha sucesso E quanto maior O seu sonho Mais as pessoas Vão tentar pará-lo As pessoas Vão estar empurrando Contra você E vai ser a sua capacidade De manter fiel Que vai determinar Se você pode Continuar Ou não Escute Se você consegue Fazer coisas Que você odeia fazer Do outro lado Está a grandeza Então tenha sonhos Mas tenha objetivos Objetivos de vida Metas anuais Metas mensais Metas diárias E entenda que Para atingir esses objetivos Você deve aplicar Disciplina e consistência Todos os dias Você tem que trabalhar Nisso todos os dias Você tem que planejar Eu estou falando Todos os dias Entendeu? Ser capaz de ver algo Que outras pessoas Não podem ver Esse é o papel De um visionário É literalmente Interpretar o mundo Que outras pessoas Nem sabem que existe Mas entenda Quando você constrói Um exército Você terá Uma força oposta Qualquer um Pode fazer isso Qualquer um Pode fazer isso Sua marca Sua empresa Seus produtos Suas ideias Seus sonhos A razão desproporcional Que a maioria das pessoas Não ganhará Não é realmente O trabalho duro É sua falta de paciência O que você quiser Você precisa se comprometer Todos os dias Olha a sua volta E o que você vê Mediano em todos os lugares Média está se tornando Uma epidemia Você não tem pessoas Vivendo de acordo Com seu potencial Você tem pessoas Fazendo quase nada Pessoas recuando Fazendo backup Pessoas que são Preguiçosas Pessoas que saíram Pessoas que estão Esperando por doações E migalhas E acham que isso Lhes dará segurança Sua segurança Sua segurança familiar Seu futuro É deixado em suas mãos Seu destino é seu Não de outra pessoa Ninguém mais pode fazer isso Por você Escute A pessoa que você vê Refletido no espelho Sempre fornecerá Seus maiores desafios Na vida A grandeza não está Correndo 200 km por hora Ou fazendo 400 flexões A grandeza É o que diabos Você sonha em sua própria mente Você tem que ver primeiro Você precisa primeiro Criar essa visão Em sua mente E então É quando entra em jogo Mas primeiro Você tem que criar Sua própria visão E isso Não é externo A visão que você cria Está dentro de você É hora de sair De seu próprio caminho E começar a viver A vida Que você imaginou É hora de perceber A verdade Você está com fome Por esse sonho Você está disposto A lutar por esse sonho Para seus sonhos E sua vida ideal Você tem que ir para isso Você não vive duas vezes Dê esse salto de fé Vai haver dias ruins Vai haver dias sombrios Mas você tem que aceitar isso Porque essa dor É o que te faz mais forte O sucesso não é medido Nos dias em que o sol brilha O sucesso é medido Nos dias escuros Tempestuosos E nublados E se você não consegue absorver O fracasso Nunca encontrará sucesso Você deve uma explicação Você precisa se olhar No espelho e dizer Por que você está dando Apenas 50% O que você tem Você precisa dizer Que você deve Alguma coisa a você Não importa o que você faça Você passará por muitos Momentos solitários Você pode mentir Para sua família Você pode mentir Para seus amigos Você pode enganar o mundo Para perceber Que você não ganhou Por causa de algum desafio Que você teve que enfrentar Mas a uma pessoa Que você nunca pode mentir E esse É o homem no espelho Você nunca pode mentir Para o homem no espelho Você nunca pode mentir Para o homem ou mulher Que está olhando no espelho Para o resto da sua vida O homem ou a mulher no espelho Vai olhar para você e dizer Você não escolheu Ir atrás dos seus sonhos E você tem que estar bem com isso Você tem que estar disposto A tomar a decisão difícil Você tem que estar disposto A se sentir desconfortável Você deveria dizer para si mesmo Não mais Não mais vou culpar os outros Pela minha situação Olhe no espelho Caramba Diga a si mesmo É hora de você começar A sonhar de novo E começar a ir atrás Do que sempre foi meu Mas o que eu ignorei Por muito tempo Você é o único Responsável por sua vida E o único capaz De torná-la melhor Não é culpa de ninguém Mas você não está Onde você quer estar A culpa é sua É hora de olhar No espelho E dizer a si mesmo Eu levanto Eu levanto E sempre levanto Você precisa apenas De uma decisão Torne-se você O senhor das edições Aprenda com Lucas Andréli Fazer vídeos idênticos Do canal Nando Pinheiro Primeiro link da descrição Há momentos Em que a vida parece pesar Em nossos ombros Em que os desafios Parecem insuportáveis Lembre-se de todas as vezes Em que você se levantou Após uma queda De todas as batalhas vencidas E obstáculos superados Você já provou A si mesmo Que é capaz E essa determinação Está em suas veias Pronta Para ser acesa Quando necessário Não tenha medo De falhar Pois o fracasso É apenas um degrau Para o sucesso Cada tropeço É uma lição Que te guia Em direção A vitória Seja corajoso O suficiente Para enfrentar Seus medos Para enfrentar O desconhecido E para arriscar É nos momentos De maior adversidade Que você descobre Sua verdadeira essência E fortalece Seu caráter Acredite em si mesmo Pois você É único E possui talentos E habilidades especiais Não se compare Com os outros Pois cada um Tem seu próprio caminho A trilhar Concentre-se Em sua jornada E em seu crescimento Pessoal A evolução Acontece Quando você se desafia E sai da zona De conforto Não deixe Que as críticas Ou opiniões alheias Te impeçam De seguir em frente Lembre-se De que As pessoas Que duvidam De você São apenas Reflexo De suas próprias Inseguranças Confie em sua intuição E siga em direção Aos seus objetivos Com determinação E perseverança Nunca esqueça Que a vida É uma dádiva Preciosa Cheia de possibilidades E oportunidades Acredite em seu potencial Nutra seus sonhos E lute por eles Com todas as suas forças Você é capaz De conquistar Tudo aquilo que deseja Basta acreditar E agir Então Erga a cabeça Respire fundo E siga em frente Não importa o quão difícil pareça Você tem a força necessária Para superar Qualquer obstáculo Sua história está sendo escrita A cada passo que você dá E tenho certeza De que será uma história De coragem Superação E sucesso Vá em frente E conquiste o mundo Pois você É mais forte Do que imagina Não importa Quão íngreme Seja o caminho Não De que as opiniões Alheias Ou as circunstâncias externas Determinem seu destino Tenha coragem De trilhar Seu Se mesmo Persevere Em seus sonhos E lembre-se de que Você é capaz De realizar Coisas incríveis Mantenha a chama A chama da esperança Acesa em seu peito E continue caminhando Pois o mundo Precisa de sua luz É, confesso que fiquei Um tanto quanto emocionado Com Com essa mensagem Que eu acabei de narrar Pois Sempre foi essa A minha intenção Trazer os meus irmãos Da escuridão Para a luz E o que depender de mim E de Deus Nós Não vamos deixar você Desistir dos seus sonhos Obstáculos e momentos De dúvida Existe uma força interior Que o impulsiona Para a frente É a chamada Esperança Que brilha em seu coração Mesmo quando tudo Ao seu redor Está escuro Eu sei que a carga Está pesada Guerreiro A vida É uma jornada De altos e baixos E a tristeza É apenas uma parte Desse caminho Mas lembre-se De que você Não está sozinho Há pessoas Que se importam com você Mesmo que você Não perceba Procure por esses Laços de amor E amizade Pois eles Podem ser a âncora Que o mantém firme Talvez Você não veja O futuro promissor Neste momento Mas as nuvens escuras Eventualmente Se dissiparão Revelando um céu azul E radiante A luz do sol Encontrará o seu rosto Novamente E você sentirá A alegria renovada Acredite Na sua capacidade De se reerguer De transformar A tristeza Em força E a dor Em sabedoria Porque no final Das contas A vida É uma sucessão De desafios Que moldam Quem somos E você Meu amigo É um ser humano Extraordinário Capaz de superar Qualquer Adversidade Nunca se esqueça De que Mesmo nas horas Mais sombrias Sempre há uma razão Para lutar O amor A esperança E a possibilidade De dias melhores Estão à sua espera Então Respire fundo Levante-se E continue a caminhar Lembre-se De que a tristeza É apenas um capítulo Em sua história E no fim das contas É a sua determinação E coragem Que irão escrever O próximo Acredite em si mesmo Pois você é capaz De transformar o mundo Mesmo quando o mundo Parece estar Contra você Eu sou Nando Pinheiro E o que depender de mim Não vou deixar você Desistir Dos seus sonhos O mundo lá fora Está em ebulição Em meio às vozes Que ecoam Rizos se multiplicam Mas para mim O que prevalece É o silêncio Esse silêncio Às vezes se torna Meu companheiro Fiel E cruel Enquanto os outros Se reúnem Compartilhando risos E histórias Me encontro imerso Em meu próprio universo De tarefas árduas E obrigações Incessantes O silêncio Que me acompanha É como Um grito Sofocado E no final Do dia O cansaço Vem Os dias Se arrastam Lentamente As lágrimas Ousam escapar E o mundo Lá fora Se recolhe Sou eu E o silêncio Aqui nesse escritório Vazio Em meio às memórias E reflexões Desejando Ardentemente Romper as barreiras Invisíveis Que me separam Dos outros Trabalhar em silêncio É uma jornada Solitária Uma batalha interior Que nem todos compreendem Pois mesmo no silêncio Guardo a certeza De que um dia Meu esforço Encontrará reconhecimento Até lá Permaneço fiel Ao trabalho Um viajante Solitário Em meio A um oceano De vozes E assim Sigo trabalhando Duro em silêncio A verdadeira recompensa Está na jornada Nas lições Aprendidas Nas batalhas Travadas E nas superações Alcançadas O silêncio Me ensinou Que o mais importante É encontrar propósito Nas pequenas ações Cotidianas Mesmo que o mundo Não pare Para anotá-las No palco Da descrição Sou o protagonista Da minha história E os aplausos Que almejo Vem de dentro De mim mesmo É nesse silêncio Profundo Que as ideias Ganham vida Que a criatividade Encontra espaço Sem as distrações Do mundo barulhento Estou aqui Sozinho Onde a imaginação Flui livremente Guiando-me Na busca incessante Pela excelência E nesse palco Da vida O trabalho duro É a dança Apaixonada da alma Um espetáculo De esforço E dedicação Que transcende Limites E molda o destino Com maestria Cada passo dado Nessa jornada É um gesto De amor E superação Uma entrega Generosa Ao ofício Que abraçamos Com paixão Não é apenas O suor Que escorre De nossos rostos Mas sim O brilho De uma determinação Incansável Que nos impulsiona A ir além Alcançar patamares Inimagináveis É nessa construção Sólida Que encontramos A base Para erguer As torres De nossas realizações Uma sobre a outra Até tocarmos O céu Com a ponta Dos dedos O trabalho duro É um valor universal Que nos eleva E nos dignifica É um convite Para explorarmos Nossos potenciais Ao máximo Para nos superarmos A cada dia E para deixarmos Nossa marca no mundo Que jamais Que jamais nos falte A coragem Para abraçar O trabalho duro Com amor e paixão Que cada desafio Seja visto Como uma oportunidade De crescimento E cada obstáculo Como uma chance De mostrar Nossa resiliência E assim Com a alma repleta De gratidão E motivação Continuamos a dançar Essa coreografia Magnífica Sabendo que cada passo Nos aproxima De nossos sonhos E que no palco Da vida Seremos aplaudidos Não apenas pelo que realizamos Mas principalmente Pela intensidade Com que nos entregamos Portanto Abrace sua vulnerabilidade Desperte a coragem interior Que reside em seu coração E dê passos firmes Em direção Ao que mais lhe assusta Pois no fim das contas A vida É uma jornada De crescimento Que minhas palavras Sejam poucas Mas que o meu trabalho Seja significativo Que minha tristeza Seja temporária Mas que a minha motivação Seja eterna Que minha tristeza O que é que o meu trabalho Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vamos para o mundo à nossa volta, percebemos que há tantas almas perdidas na escuridão, buscando desesperadamente Você com olhares curiosos ou desconfiados e palavras maldosas podem ecoar como flechas em seu coração sensível Mas não se abale, pois essas palavras não definem quem você é Você é uma obra-prima da existência Uma combinação única de sonhos, talentos e singularidades que só você possui Permita-se brilhar como a luz própria que emana de seu ser Pois é essa luz que iluminará seu caminho mesmo nas horas mais escuras Seu coração abriga emoções profundas e uma sensibilidade para enxergar além do óbvio E é justamente essa sensibilidade que o conecta de maneira especial com o mundo ao seu redor Saiba que há pessoas que se identificam com você Que admiram sua autenticidade e encontram inspiração em sua coragem de ser verdadeiramente você mesmo Quando a solidão tentar se aproximar, lembre-se de que nunca estará só Existem almas afins que percorrem o mesmo caminho E juntos, vocês formarão um elo forte de companheirismo e apoio mútuo Encontre sua tribo, aqueles que enxergam a beleza da sua essência E celebram cada detalhe que torna você único Mesmo nas horas mais difíceis, erga a cabeça com confiança e orgulho Pois ser diferente é o que o torna especial É o que o torna extraordinário Abraçar suas peculiaridades é uma das maiores lições de amor próprio que você pode aprender Acredite em si mesmo e em sua capacidade de enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentar Você tem dentro de si uma força inabalável Capaz de superar a diversidade e transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento Lembre-se de que suas cicatrizes são marcas de coragem Testemunhas de todas as vezes que você se levantou após uma queda São elas que o tornam mais forte e resiliente a cada novo dia Então permita-se ser diferente e viver plenamente sua essência Seja o protagonista da sua própria história Sem medo de seguir seu coração e buscar seus sonhos mais profundos E ao longo dessa jornada, saiba que, mesmo nos momentos mais desafiadores Você sempre encontrará a mão estendida de amigos verdadeiros Prontos para caminhar ao seu lado Hein? Você é único Você é especial Nunca se esqueça disso E com seu brilho singular Ilumine o mundo ao seu redor Inspire outros a abraçarem suas diferenças com coragem e amor Sua existência é uma dádiva E você nunca está Nos abalar O otimismo nos envolve com um abraço caloroso Impulsionando-nos a seguir adiante Na grande sinfonia da vida A atitude e a constância São os acordes que nos levam ao ápice Com passos firmes e corações incansáveis Somos os protagonistas dessa dança magnífica Não importa o quão desafiador seja o cenário Quando nos permitimos ser guiados pela força da atitude E pela constância dos nossos propósitos Os obstáculos perdem sua imponência Abracemos então a dança da motivação Onde a atitude e a constância se unem Em uma harmonia perfeita Com confiança e perseverança Conquistamos nossos sonhos E rompemos as fronteiras do impossível Vamos juntos enaltecer a grandiosidade do nosso ser E deixar nossa marca no universo Que a dança da atitude e a constância Nos inspire a superar todos os obstáculos E alcançar o sucesso que tanto almejamos Você foi incrivelmente forte Para superar cada obstáculo que a vida colocou em seu caminho Cada lágrima derramada Cada noite escura Tudo isso faz parte da sua jornada E é um testemunho da sua resiliência Alguns podem não compreender a profundidade das suas batalhas Mas você sabe o quanto foi difícil O quanto teve que se reinventar Para seguir em frente Mas agora É o momento de olhar para si mesmo Para dentro do seu coração E perceber Que é hora de priorizar o seu bem-estar Acima de tudo Não é bobagem cuidar de si mesmo Pelo contrário É um ato de amor E auto-compaixão Afinal Como poderíamos ajudar os outros Se não estivermos bem conosco mesmos? Não permita carregar um peso maior Do que seus ombros podem suportar Especialmente se esse peso Não lhe pertence Liberte-se das responsabilidades Que não são suas Das expectativas alheias Que não refletem Quem você é Sua essência é preciosa E você merece ser leve Livre E autêntico Ao se priorizar Você abrirá as portas Para a verdadeira prosperidade Em todos os aspectos da sua vida A felicidade genuína Nasce quando nos permitimos Ser verdadeiros com nós mesmos Quando nos permitimos Viver em alinhamento Com nossos valores e desejos Mais profundos O caminho para a paz interior Começa quando nos permitimos Ser gentis Conosco mesmos Quando aceitamos Nossas vulnerabilidades E celebramos nossas conquistas Não se cobre perfeição Pois a jornada da vida É feita de aprendizado E crescimento Ao se priorizar Você vai descobrir A fluidez Que torna cada dia Mais belo e significativo A vida flui Quando nos permitimos Ser autênticos Quando nos abrimos Para novas experiências E abraçamos A mudança com coragem Você merece o melhor Que a vida tem a oferecer Você é digno de amor Felicidade Realizações Acredite no seu potencial E saiba que Com cada passo Em direção Ao seu bem estar Você estará plantando Sementes de transformação Em todos os aspectos Da sua essência Cuide de si mesmo Cuide da sua mente Do seu corpo E do seu espírito Seja gentil consigo mesmo Celebre suas vitórias Aprenda com seus desafios E nunca deixe De se apreciar Por ser exatamente Quem você é A vida é uma jornada De autodescoberta E crescimento pessoal E quando você coloca O seu bem estar Em primeiro lugar Você se torna Uma luz Que brilha intensamente Iluminando O seu próprio caminho Inspirando outros A fazerem o mesmo Portanto a partir de agora Prometa a si mesmo Que vai se priorizar Que vai amar a si mesmo E que vai caminhar Em busca da sua plenitude Você merece ser feliz E florescer Em todas as cores Do seu ser Acredite em si mesmo Você é capaz De alcançar Grandeza Que habita em seu coração Siga adiante Com amor e compaixão E viva uma vida Repleta de significado E realização Sou Nando Pinheiro A voz da motivação Eu não vou deixar Você desistir Dos seus sonhos Aprenda a editar um vídeo Como esse Eu te desafio A investir tempo Eu te desafio A ficar sozinho Eu te desafio A gastar uma hora Para se conhecer Quando você se tornar Quem você é Quando você se tornar A pessoa para o qual Foi criado Quando você se tornar Um indivíduo É o que enfrentamos Em nossas trajetórias É um desafio Uma oportunidade única De aprender De se tornar Uma pessoa melhor Só depende de nós Das escolhas Não sei se estou perto Ou longe demais Se peguei o rumo Certo ou errado Sei apenas Que sigo em frente Vivendo dias iguais De forma diferente Saber que eu já não sou O mesmo de ontem Me faz perceber Que valeu a pena Nunca tudo vai estar Em perfeitas condições Sempre vão existir desafios Obstáculos E condições negativas Vida toda Andando pela escuridão Praticamente sem luz Sentindo-se deprimido Sob pressão Uma vida baixa Uma vida vazia Olhe no espelho Me diga O que você vê Não precisa de desculpas Porque você não é fraco Então Levante a cabeça Observe todas as partes Nojentas Inaceitáveis Da sua vida Não os esconda Traga-os para a luz Declare para si mesmo Vou ter que insistir Que isso vai acontecer Pense na dor Que você sentirá Se nunca mudar Pense na diferença Que você fará na vida De quem você ama Se mudar Nada vai mudar A menos que você faça Nada vai melhorar Até que você fique melhor Eu devo ser melhor Eu devo ser melhor Agora Não há mais fraqueza Não há mais limites Não há mais desculpas Não vai mudar A menos que você faça Nada Há algo dentro de você Algo que deve sair Algo que deve crescer Deixe isso sair Deixe crescer Todos esses momentos Nos tornarão mais fortes E melhores Uma vez que você escolhe Esperança Tudo é possível Siga em frente Mostre essa coragem Ela está dentro de você Cave fundo para encontrar Tente mais uma vez E outra Você tem essa força Dentro de você Todos nós temos Tiver coragem Aquele que tem mais fome De chegar ao topo Sempre chegará Antes do talentoso No final O trabalho duro Sempre vence No final O coração vence A coragem vence No final Vencerá aquele Que estiver mais dedicado Para chegar ao topo Como você pode vencer O cara que fará O que for preciso Você não pode O trabalho duro Sempre supera o talento Quando o talento Pensa que é bom demais Para trabalhar duro Trabalho duro Nunca mente A maioria das pessoas Desiste da vida Porque inventa Todo tipo de desculpa Para não conseguir Eles não tiveram Educação certa Eles não são Tão talentosos Quanto os outros caras Escute Desculpas São para os fracos Este mundo Está cheio De histórias De grandeza Do nada Imagine se você Conseguisse o que deseja Sempre Sem nenhuma luta Nenhum trabalho duro Sem desafios Alguns de vocês Estão dizendo Isso seria ótimo Você seria fraco Você não pode Crescer sem luta Você não pode Desenvolver Força Sem resistência Sem se desafiar Sem luta Se você não tivesse Falhas Se você não tivesse lutas Se você não tivesse decepções Você não poderia ter força Coragem Compaixão Você recebeu dor Porque é forte o suficiente Para lidar com ela Você recebeu essa vida Porque é forte o suficiente Para vivê-la Você sobreviveu A todos os seus desafios Até este ponto Porque você é forte o suficiente Para isso Certifique-se de aguentar Para que um dia Você possa dizer Eu consegui Você só precisa pensar Como um campeão Treinar como um campeão E ser um campeão Ações falam mais alto Que palavras Então Pare de falar Faça O campeão diz Eu consigo O campeão diz Eu vou O campeão diz Trabalho feito O campeão Não liga se você chama isso De impossível O campeão sabe Que nada é impossível Você É um campeão Eu não me importo Se você é uma mulher Eu não me importo Se você é um homem As batalhas mais duras Acontecem para os guerreiros E guerreiras Mais focados Mais obstinados Seu maior obstáculo E sua maior força Te encaram no espelho Todos os dias A qualidade da sua vida Depende de qual você alimenta mais Qual deles é mais forte Diga Qual deles é mais forte Só você pode decidir isso Só você pode decidir Quanto vale a sua vida A pergunta que você precisa responder é Você está preparado para as batalhas que virão? Você está preparado para ganhar? Não minta para si mesmo Hoje é uma batalha Amanhã É a volta da vitória Cada dia é uma batalha que vale a pena ganhar Cada momento é uma batalha que vale a pena ganhar Enquanto você ainda estiver no jogo Você luta para ganhar É tudo o que você tem Cem por cento Não noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove É cem por cento Se você tiver que morrer lutando por isso Você morrerá Uma lenda Uma lenda que mostrou coragem Você sabe o que é coragem? Coragem não é ausência de medo Coragem não é orgulho Coragem Existe medo Mas estou disposto a morrer Porra Coragem é quando os outros dizem não Você diz sim Coragem é quando os outros desistem Você continua Coragem é quando você permanece e luta Não há desculpas Não há atalhos Há apenas sacrifícios que precisam ser feitos Então faça os sacrifícios Agora Se você acredita, digite Eu Acredito E me siga nesta plataforma Nenhuma queda é motivo para desistência Pelo contrário É motivo para a renovação das forças É motivo para maior aprendizado Para melhor preparação para a sequência Sim, sequência Porque a vida não para Então aprenda a reagir de modo correto às derrotas Aprenda a se recuperar sempre que cair É essa capacidade de recuperação que vai definindo o campeão Que vai produzindo a força e experiência que leva ao pódio Aprenda a reconhecer o valor do adversário Seja qualquer coisa ou qualquer pessoa Se foi derrotado no esporte ou na vida É porque alguém trabalhou melhor Aprenda a reconhecer o valor de uma equipe O valor de um treinador Seja no esporte ou na vida Lembre-se que nasceu de uma vitória, é verdade Mas também nasceu da dependência Você depende de fatores externos para vencer Então não lamente as derrotas Aprenda com elas Um campeão não é definido pelas suas vitórias Mas pelo modo como ele se recupera quando cai Eu sou o Nando Pinheiro A voz da motivação Estou sozinho mesmo? Eu estou sozinho A dor Os sacrifícios As decepções Eu já nem sei mais quem eu sou Lutar Chega É uma batalha difícil Amigos Que amigos Estou sozinho Eu só vejo minha sombra É eu versus eu Sucesso pessoal É uma estrada muito Muito solitária O medo está me deixando louco O medo já matou meus sonhos O medo já me colocou no hospital O medo está me envelhecendo Eu não tenho coragem Sabe, eu não tenho coragem para começar de novo Por dentro Por fora No final dos seus sentimentos Não há nada Mas no final de cada princípio Está uma promessa E alguns de vocês Em sua vida A razão pela qual você não está em seu objetivo agora Causa tudo sobre seus sentimentos Com base nos seus sentimentos Você não tem vontade de acordar Então quem tem? Todos os dias você diz não aos seus sonhos Todos os dias você diz não ao seu propósito Você jogou a toalha guerreiro Você jogou a toalha guerreira Não vai ser fácil Quando você quer mudar Não é fácil Você tem que defender seus sonhos Decida que você vai se esforçar O último capítulo da sua vida ainda não foi escrito Deixe-me compartilhar uma coisa com você A história está sendo lida Mas também está sendo escrita Por pessoas com imaginação Pessoas como você Pessoas que sofreram Sentiram dor Decepções, medos, depressão Mas Superaram Venceram Lutaram a batalha até o fim A vitória derrotou você? Sim Posso te lembrar? Você adotou o escuro Você quis ser negativo Você decidiu ser mole Decidiu parar Você decidiu se render Recicle sua dor Você perdeu sua mordida Você não está mais com fome Você não está mais com fome As luzes estão apagadas Eu desafio você a tomar uma posição Hoje Para dizer não mais Não vou mais aceitar isso na minha vida Eu desafio você a agir hoje Eu te desafio a desistir de tudo Eu te desafio a dar mais do que você fala Eu desafio você a fazer o bem Por fazer o bem Eu te desafio a não contar a ninguém sobre isso Eu desafio você a passar um tempo sozinho Eu te desafio a dizer não com orgulho Não aos maus hábitos Para pessoas negativas Eu te desafio a falar sua verdade Eu te desafio a sonhar maior Maior do que eles disseram que era possível para sua vida Atreva-se Eu te desafio a trilhar seu próprio caminho Onde quer que isso leve O que quer que eles digam Pergunte a si mesmo Estou feliz com a minha vida? Exatamente como está agora? Estou feliz ficando onde estou? Se você não gostar da resposta Vá ao trabalho Trabalhe em você mesmo Trabalhe mais do que você pensa que trabalhou no passado Mais disciplina Padrões mais altos Mais autorresponsabilidade Mais autorrespeito Mais para frente Menos para trás Somente aqueles que se atrevem a ir atrás da vida Que a maioria não tem Terá a chance de viver uma vida Que a maioria nunca terá Só quem se atreve a lutar Por uma grande vida Tem a chance de viver uma grande vida O que vai demorar para você mudar? O que é preciso para você realizar seu potencial? O que é preciso para você se orgulhar? Orgulho da pessoa que você é Orgulho do seu esforço O que vai demorar? Vai na fé, guerreiro Vai na fé, guerreira A vida é uma batalha constante Onde quem é guerreiro vai à luta todos os dias Mesmo sabendo que voltará ferido Não Ansiedade anda lado a lado com medo Essa é uma emoção incapacitante Ela faz as pessoas se afastarem de seus objetivos Se você acordou ansioso e com medo de uma resposta que está por vir Esse erro pode fazer você estragar o seu dia Não sofra antes do tempo Espere receber a resposta Para de reclamar Se na sua mesa de café da manhã só tem um café e um biscoitinho Ótimo Agradeça Agradeça pois tem muita gente que não fez desjejum por não ter o que comer Se o seu carro furou o pneu e você precisa ir de ônibus Ótimo também Refletir e pensar na melhor solução para o problema que está enfrentando Você também poderá desfrutar da companhia de outras pessoas Ou pode aproveitar a viagem admirando a paisagem Viva cada momento e agradeça muito Comece a ver o lado bom das coisas Você nunca vai parar de reclamar Se não mudar suas atitudes Faça sua parte Se doe sem medo O que importa mesmo É o que você é Mesmo que Caminhar Me disseram Desista Larga isso Você é fraco demais pra isso Quem as pessoas pensam que são para apontar o dedo para alguém E dizer que eles não são capazes de realizar algo Você não precisa provar nada pra ninguém A não ser pra si mesmo Não é a opinião dos outros que faz de você o que você é Você não precisa da crença dos outros pra acreditar em si mesmo Você só precisa entender que você é melhor do que você é capaz de imaginar Jamais permita que pessoas de fora possam mudar o que há dentro de você Jamais permita que pessoas negativas tirem O que há de positivo em você Entenda que haverão períodos de luta nos quais você não saberá o que fazer Você tem medo do fracasso? Parte do fracasso é o segredo para o sucesso O fracasso faz parte do processo de realização Não deixe que as suas falhas o mandem para baixo Levanta-te por cada vez que cair Limpe-se, tome nota da lição e continue tentando Tente olhar pelo lado positivo Sempre haverá um lado positivo Não permita que pessoas que não somam em nada na sua vida Diminuam aquilo que já existe em ti Não deixe as pessoas decidirem seu futuro por você Ninguém precisa acreditar em você Só você precisa acreditar Não permita que as pessoas ditem regras para sua vida Crie seus próprios princípios Crie seus próprios valores Lute Persista Caia Levante-se Por vezes os pedregulhos dificultam nossa caminhada Mas algumas Que por serem grandes demais Nos forçam a escalá-los E no resmungar da subida Já no final Nos possibilitam enxergar além Mais além Reclamar dos problemas Supere-os Com bons olhos E sempre haverá algo a aprender E energia para vencer Se você quer fazer o seu sonho Sua realidade Você tem que ser consistente Consistente também é conhecido como Cada único dia Se você não acredita que pode fazê-lo Nunca terá E você morrerá Nunca sabendo Quão longe você poderia ter ido O medo É o maior assassino dos sonhos Que sempre percorreu o planeta Terra O medo É aquela voz dentro de você Que diz que não pode A voz que fica cada vez mais forte A cada vez que você escuta Toda vez que você deixa o medo Ditar sua decisão O medo se fortalece O medo É a voz da média O medo Deve morrer Não tenho mais nada E nem quero Pra mim chega Será que não tem jeito mesmo? Você vai desistir Do que mais quer Só porque levou um tombo Por medo Você vai desistir Do seu maior sonho Vai Não Você não pode Olha aqui Muitos queriam ter a oportunidade Que você desperdiçou Muitos queriam ter a oportunidade Que você teve E você aí achando Que nada vai dar certo Achando que perdeu Tudo que tinha Não Você ainda tem uma vida Agora você chora Porque não conseguiu E acha que não pode Tentar de novo Porque não pode Prove pra mim Que não tem como Tentar de novo Prove a si mesmo Que acabou O não consigo Não existe Não existe Acabou Não existe Desistir Olha a sua volta Acorde para a vida O mundo está cheio De gente querendo Ter uma oportunidade O mundo está cheio De pessoas que fracassaram Mas venceram O que não dá certo É esse pensamento Medíocre que você tem O mundo está cheio O que você faria